Em Umas, um balconista saiu em busca de emprego no último dia 3 de janeiro e desde então não foi mais visto. Pistas indicam que Marco Aurélio Vaz Cirino teria embarcado de ônibus para Salvador, só que o homem também não chegou ao destino. A família está desesperada e pede mais empenho da Polícia Civil, que agora cuida do caso. A repórter Rosane Ferraz tem os detalhes. A família está desesperada. Marco Aurélio Vaz Cirino, de 37 anos, saiu da casa da sogra em Umas no dia 3 de janeiro, dizendo que ia procurar emprego. Ele é balconista de farmácia e estava sem trabalho. A mulher descobriu que o marido tinha ido para Goiânia. No outro dia, foi até a rodoviária e com a foto dele e o boletim de ocorrência, ficou sabendo que Marco Aurélio comprou uma passagem para Salvador, onde a madrinha mora. Segundo a família, a madrinha de Marco Aurélio conseguiu imagens do terminal rodoviário de Salvador. A família afirma ainda que a gravação mostra que o balconista não desembarcou na Bahia. Marco Aurélio não levou roupas e deixou o cartão do banco. O celular está desligado. Grave seu vocado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Inhumas. A gente queria pedir à Polícia Civil de Inhumas o maior empenho, porque é um filho de Inhumas, é um pai que está pedindo, é uma família que está pedindo para... Ache meu filho. Eu quero ele de volta. Segundo a mulher, Marco Aurélio tem depressão. Ela desconfia que ele tenha tido um surto. A família quer muito que Marco Aurélio volte para casa. A gente pede para que ele volte para casa, porque a família toda está sofrendo. E a gente tem um filho, o Lucas, está pedindo todos os dias pelo pai, mamãe, que horas que meu papai vai vir, que horas que meu papai vai chegar. Eu estou esperando ele. Eu estou esperando ele de braço aberto. Independente do que ele estiver passando na cabeça dele, que ele volte para casa. Olha, a Polícia Civil de Inhumas entrou em contato com a empresa de ônibus que o Marco Aurélio embarcou para Salvador para analisar as imagens e assim identificar onde ele desceu do ônibus. Esse caso está sendo investigado em conjunto com a Polícia Civil de Salvador, na Bahia. E a gente tem o nosso telefone. A Vivenda lembrou que você pode ligar para cá também. Está aí, 3235-2111.